Gossatete Kelps da ESA O satélite foi recentemente declarado pronto para voar depois de completar uma série de testes finais. Decolará como passageiro em um foguete Soyuz lançado da base de Kourou, na Guiana Francesa. O satélite será armazenado nas instalações da Hermos Defense & Space em Madrid, por alguns meses antes de ser enviado para o local de lançamento, visando a data entre 15 de outubro e 14 de novembro de 2019. Estamos entusiasmados por lançar Kelps no final deste ano, afirma Gunther Hesinger, diretor de ciência da ESA. Com suas observações de altíssima precisão de estrelas que já conhecemos para hospedar exoplanetas, a missão permitirá uma caracterização de primeira etapa da composição e natureza dos planetas, além do nosso sistema solar. Kelps é uma missão de acompanhamento. Fará observações de estrelas brilhantes hospedeiras de exoplanetas para medir pequenas mudanças em seu brilho, devido ao trânsito de um planeta através do disco da estrela, mirando em particular as estrelas que hospedam planetas de tamanhos entre a Terra e Netuno. Saber quando e onde apontar para o céu, a fim de capturar esses trânsitos, torna a Kelps extremamente eficiente, maximizando o tempo que gasta monitorando eventos reais de trânsito. As observações de trânsito irão fornecer medições precisas do tamanho de um planeta. Combinados com informações conhecidas sobre a massa, esses dados permitirão determinar sua densidade, dando-nos pistas vitais sobre sua composição e estrutura, indicando, por exemplo, se ela é predominantemente rochosa ou gasosa. Ou se talvez abrigará oceanos significativos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí